O que é o matrimônio? Queridos amigos e irmãos, neste 27º domingo do tempo comum, a Palavra de Deus trata do matrimônio e da sua indissolubilidade. Um tema que se tornou um tabu nos tempos atuais e por isso mesmo precisa ser tratado com clareza por nós cristãos. Afinal, se o Evangelho não for sal e luz, para que serve? O livro do Gênesis nos mostra algo muito belo. Deus, à medida que vai criando, vê que tudo é bom. Ao criar o ser humano, vê que era muito bom. Mas há algo na criação que o Senhor Deus viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Seu ser humano é imagem do Deus Trindade. Ele não foi criado para a solidão, mas deve viver em relação com os outros. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja semelhante. Notemos os detalhes tão belos da criação da mulher. O Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Por quê? Para ficar claro que o homem não participou da criação da mulher. Esta é tão obra de Deus quanto aquele. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher. A imagem é bela, tirada do lado do homem como companheira e igual. E Adão exclamou, desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É a primeira vez que o homem falou na Bíblia. E a sua palavra foi uma declaração de amor, não a Deus, mas a mulher que o Senhor Deus lhe dera de presente. Osso dos meus ossos, carne de minha carne, parte de mim, cara metade, outro lado do meu coração. E, finalmente, o preceito de Deus, inscrito no íntimo do coração humano pelo próprio Criador, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e ele será uma só carne, está realizado. Este é o sonho de Deus para o amor humano. E aqui temos três observações a fazer. O laço de amor entre o homem e a mulher é superior a qualquer outro laço, inclusive aquele que liga pais e filhos. O homem e a mulher deixarão pai e mãe para ir ao encontro de sua esposa, de seu esposo. Esta união, no sonho original de Deus, envolve a pessoa toda, corpo e alma. serão uma só carne. É uma união completa, abrangente e total. Serão um só coração, um só sonho, uma só conta bancária, uma só casa, um só futuro, um só destino. A relação matrimonial no sonho de Deus é uma relação entre um homem e uma mulher. Por isso mesmo, jamais os cristãos poderão equiparar a união entre homossexuais ao matrimônio. O respeito às pessoas homossexuais é dever de todos nós. O respeito pela consciência destas pessoas, que têm o direito de dar o rumo que acharem justo às suas vidas, é obrigação nossa. É gesto de amor que Jesus espera de nós, seus discípulos. Mas, nós não podemos equiparar a relação matrimonial a qualquer outra relação afetiva, sobretudo homossexual. Isso por respeito ao plano de Deus. A família, para nós, não é uma realidade simplesmente natural, mas tem sua raiz no próprio plano de Deus. É preciso escutar o que Deus tem a dizer sobre a família. O problema é que nossa sociedade já não é cristã, é pagã, e pensa e age como se Deus não existisse. Nossa sociedade acha que o homem é a medida de todas as coisas, é o senhor do bem e do mal, do certo e do errado. Isto é absolutamente inaceitável para o cristão. E agora podemos compreender a palavra de Jesus no Evangelho. Naquele tempo havia o divórcio. E Jesus, que é tão misericordioso, condena a sua prática. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu o divórcio. No entanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É uma palavra que parece dura. E os próprios discípulos tiveram dificuldades em compreender. Jesus nos mostra que o plano original de Deus para o amor conjugal é que ele seja uma entrega total e plena no amor indissolúvel, fiel e fecundo. Este é o ideal que Jesus aponta para seus discípulos. Na perspectiva de Jesus, o divórcio é contrário ao plano de Deus para o amor humano. Por isso mesmo, o matrimônio abraçado por um cristão e uma cristã, no Senhor Jesus, é indissolúvel. E a igreja não tem a autoridade para ensinar ou fazer diferente. Seria trair o Senhor. É que surgem, no entanto, algumas questões sérias e graves. Como prometer amor por toda a vida, se nosso coração é inconstante? Primeiramente, é necessário recordar que o matrimônio cristão somente pode ser abraçado na fé, sabendo os esposos que jamais a graça de Cristo lhes faltará. Com toda certeza, o Senhor haverá de conduzir os esposos no caminho do amor. Isto, no entanto, de modo algum dispensa os esposos de cultivarem esse amor com o diálogo, os gestos de carinho e de perdão, de compreensão e de atenção. Amor não é só sentimento. O amor não nasce de repente. Não é fatal, não é cego. Não morre de repente. O amor pode e deve ser cultivado, cuidado. Dizia São João da Cruz, onde não há amor, semeia amor e colherais amor. A grande ilusão do mundo, do mundo atual, sobretudo, é pensar que o amor se reduz a sentimento, que não precisa ser cuidado nem cultivado. Confunde-se amor com paixão. Outra questão, como fazer uma aliança para sempre, se esta depende não só de mim, mas também da outra pessoa? A questão é séria e para nós cristãos deve ser pensada na fé. Marido e mulher devem se amar como Cristo e a igreja. Este amor, doação matrimonial, imagem daquele outro, entre Cristo e a igreja, certamente terá a marca da cruz. A presença de Cristo na união conjugal não exclui as crises, as dificuldades, a incompatibilidade de temperamento e até mesmo os erros na escolha do cônjuge. Mas tudo isso, por quanto doloroso possa ser, pode se tornar em Cristo um modo libertador e eficaz de participar com generosidade e desapego da cruz do Senhor. E pode se tornar caminho de felicidade. Loucura, vocês podem dizer. Loucura, diz o mundo. O sonho de Deus em Cristo para o matrimônio é a indissolubilidade. E os nossos irmãos e irmãs que fracassaram na aliança conjugal e estão numa nova união? Esta é uma situação dolorosa. Para eles, e a nós não compete julgar suas intenções e sua história. Compete-nos a respeitá-los e acolhê-los com espírito fraterno, ajudando-os a viver esta nova união do melhor modo possível. Isto, no entanto, não significa aprovação da separação nem da nova união, mas simplesmente respeito pela história, pela consciência e pelo mistério da vida e das opções de cada irmão e de cada irmã. Mesmo porque quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que o Senhor socorra as famílias e fortaleça no amor os esposos cristãos, fazendo-os simples como as crianças, capazes de acolher a proposta de Cristo para o matrimônio e que, nas dificuldades, recordem-se que Cristo, autor da nossa salvação, também foi levado à consumação, passando pelos sofrimentos. Que nossos sofrimentos, unidos aos Dele, sejam semente e penhor de vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.